Música Fala família, Luiz Zucro na área E vamos ensinar um novo comandinho muito legal para os nossos cães Esse comando que vai deixar as fotos de vocês muito mais bonitas E claro, vai ter toda aquela relação com os nossos cães de ensinar uma coisinha nova para eles também E o comando de hoje vai ser o elegância Que nada mais é do que ensinar os nossos cães a cruzar a patinha E ficar com aquela pose de muito mais charmoso e tudo mais Mas antes de tudo, não deixe de avaliar esse vídeo que é muito importante para o crescimento do canal E também se inscrever e acionar o sininho de notificações para fortalecer cada vez mais essa família E para a gente começar a ensinar o comando elegância para os nossos cães É essencial que eles já conheçam alguns outros comandos Como deita e como dar a pata E assim também a gente vai utilizar muito a marca, o lugar e a guia também que vai ser essencial para um bom treino Todo esse conteúdo vocês já encontram aqui no canal Então é só acessar o cardzinho que vai aparecer aqui Para ficar por dentro de todo esse conteúdo Vem aqui, Té Então a primeira coisa que a gente vai precisar mostrar para eles É que eles vão ter que estar em algum lugar específico Vem, Texas Vai no seu lugar Senta Deita Fica E agora vai ser bem a mais tensão do comando da pata Como que a gente vai fazer isso? Dá a pata, Té Muito bem A gente vai reforçar aqui várias e várias vezes, né Até ela captar bem qual que é o mecanismo que eu quero que ela faça Dá a pata Muito bem E pouco a pouco a gente vai trazendo a patinha dela cada vez mais para a lateral Fica E posicionando na postura do Elegância Ok Muito bem De novo Dá a pata A gente vai trazendo a patinha dela até aqui A outra Essa aqui Isso Fica Muito bem É muito legal que a gente possa marcar Quando ela fizer o movimento correto Dá a pata Quando ela chegar aqui na postura que eu quero Eu marco aqui, ó Que é esse local Que eu quero que ela permaneça Fica Muito bem E aí, pessoal Esse movimento tem que ficar cada vez mais natural Ok Elegância Opa Quase tombou aqui Elegância Fica Aqui ela esticou até demais Mas esse é o início Ela tem que perceber que ela precisa cruzar as patinhas Muito bem Ok Elegância Fica Ó que beleza Muito bem, Té Fica Muito bem Mais uma vez Elegância Vamos Deita 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 Fica Elegância Vamos Fica Muito bom É muito importante a gente dar uma quebradinha no treino de vez em quando Pedir outros comandos que ela já sabe com facilidade Da pata A outra Deita Dorme Aê Ok Comprimenta Fica Isso Todos esses comandos que ela já sabe fazer também Já tem aqui no canal Que é muito legal que vocês possam aprender e ensinar para os cachorrinhos de vocês Para a gente poder voltar para o treino Deita Com Deita Elegância Fica Elegância Fica Fica Aê E isso aí pessoal É um comando Bem legal Não é nem um pouco simples para a cabecinha do cachorro entender qual que é a ideia Só que se ele já sabe deitar Já sabe dar a pata com tranquilidade e com consciência Fica tudo muito mais fácil Elegância Fica Muito bem E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse comandinho novo E que vocês possam praticar bastante com os cachorrinhos de vocês aí em casa Não se esqueça de avaliar esse vídeo Que é muito importante para o crescimento do canal E também se inscrever e acionar o sininho de notificações Para ficar por aí tudo o que eu posto aqui para vocês O comentário de vocês também vale muito galera Para eu saber o que vocês ficaram com dúvida O que vocês estão achando O que vocês querem e o que vocês não querem que aconteça aqui no canal Acompanhar todo o meu trabalho pelo Facebook E pelo Instagram também Que eu posto bastante coisa exclusiva por lá E é isso Espero ver vocês nos próximos vídeos aqui do canal pessoal Tchau 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 Tchau